Olá pessoal, meu nome é Fabio Laort, é o curso Letras Portuguesa Alemão e eu estou aqui para convidar vocês para fazer parte do nosso curso, para fazer parte do Instituto Irotir. Tem muitas coisas que diferenciam o nosso curso, entre elas bolsa de estudos, viagem da Alemanha, além disso, o que torna o Instituto uma instituição muito especial é a dedicação dos professores, que não somente em sala de aula, mas também fora, fazem de tudo para aprender da melhor forma possível. Nós também temos um forte e frequente contato com a língua alemã, não só na sala de aula, mas a gente vai para eventos, a gente vai para peças de teatro em alemão, e com isso a gente não aprende só a língua alemã, a gente aprende também muita cultura alemã, o que nos agrega demais. Então, é isso pessoal, um abraço a todos e fico com o vídeo para vocês conhecerem um pouco mais do Instituto Irotir.